Dentre todas as possibilidades do universo, os maiores astros do entretenimento e dos esportes resolveram apostar em um só lugar. No Mundo Stake. Crie sua conta em stake.com. PIX a partir de 20 reais e saque sem enrolação. Aproveitar a faixa de isenção. Aí você espera o 200, bater de novo e compra de novo. Isso, exatamente. E quem fez isso nunca perdeu em Bitcoin nem dólar. O que é bolha? Bolha é quando você tem uma ação de escola do fundamento. Mas quando você tem um ativo, que quanto mais ele vale, mais ele é útil, não tem um valor fundamental dele, ele aumenta com o valor. Então, a única métrica que você tem de bolha é de análise técnica. É o dobro quando ele passa a ter duas vezes o desvio padrão normal dele. Que é o que acontece isso. Que é quando ele passa o dobro da média dos 200 dias. Excelente. Uma coisa que eu queria falar também sobre essa questão do Bitcoin. Você disse que, de repente, a ignorância ou a falta de vontade ou a falta de ir atrás de informação do brasileiro é porque o brasileiro não se interessa com dinheiro, não se interessa em procurar ser rico, próspero. Até mesmo porque o brasileiro não serve para ser milionário. É, garanhão. Uma das coisas que a gente mostra no livro lá, que está de graça, inclusive no L de Liberdade, é que a maioria das pessoas que ganharam na loteria, estatisticamente, mais de 80% das pessoas que ganharam na loteria ficaram piores do que estavam antes. Piores? Piores. E se fuderam na vida, perderam emprego, perderam a família, perderam a porra toda. A maioria das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Então, isso foi uma coisa que eu notei aqui, que quem disse isso foi o Machado de Assis. Quando ele disse que o cara lá ganha dinheiro e os parentes em cima ficam tudo sugando o que o cara tem até ele ficar pobre de novo. É isso. Aristóteles e Platão, 400 anos antes de Jesus pisar a terra, demonstraram formalmente que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Exatamente. Então, foi aquilo que eu disse. Jesus diz que a maioria das pessoas vão para o céu ou para o inferno. Para o inferno. Isso é a casa do meu pai, como o casamento do filho do rei. Porra, eu não estou pregando para a maioria aqui. A maioria das pessoas são poupadores ou são devedores líquidos? Mas então, a salvação do Bitcoin continua sendo individual. Eu concordo, mas o ponto que eu queria entender melhor é com relação à mudança macro-social, principalmente, com relação a daqui a 10 anos. E esse poder patriarcal que o homem vai ter em grande medida, muitas vezes é inviável por causa disso, porque ele é escravo de si mesmo. É, na verdade, as pessoas que são escravos de si mesmos, elas são irrelevantes no curso da história. Porque se o cara é escravo de si mesmo, ele tem uma preferência temporal distorcida, ele não consegue fazer acumulação. Quem não faz acumulação é irrelevante economicamente. A gente não precisa convencer a maioria. A regra do 80-20 é verdadeira e é composta, não é isso? 20% das pessoas concentram 80% da produtividade, 80% do patrimônio. E também 64, 4, 0, 8, 51, não é isso? Essa regra também funciona de maneira composta. Se a gente convencer 0,5% do 1% das pessoas mais produtivas da sociedade, meu irmão, você já conseguiu tirar mais de 30% da riqueza e já colapsou o negócio. O Estado Social, a ditadura genofascista, ela vai colapsar de qualquer maneira. O Titanic vai afundar. Tipo assim, você pode entrar no bote e salva a vida ou não. Assim, à primeira vista, o Titanic é muito mais confortável, ainda estão servindo jantar no Titanic, ele é muito mais instável que entrar no bote e salva a vida. E a maioria das pessoas que morreram no Titanic é porque ficaram enrolando para entrar no bote. Mas por que as pessoas que ficam ricas, elas acabam fazendo merda? Porque você dá um exemplo que o cara começa a andar com puta, com drogado, com bandido. E por que o brasileiro faz isso? É, existe uma característica na psicologia que se chama preferência temporal, que ela é mais determinante para a felicidade e para o sucesso material de alguém do que o próprio QI. Uma pessoa com uma preferência temporal baixa e um QI baixo, ele tem muito mais chance de sucesso do que o cara com QI altíssimo, mas que não consegue se controlar, não consegue... Ele tem uma preferência temporal de peixe, né? O cara não lembra três segundos no passado, ele não pensa três segundos no futuro, a maior chance é que esse cara vai parar na cadeia, não é isso? Se todo mundo está na cadeia, está lá porque ele fez o que tem com vontade, não é isso? Não é? É isso mesmo. Se você não é capaz de renunciar o presente pelo futuro, você não tem como ter uma religião, manter uma relação decente com alguém, honrar sua palavra, né? Você vai buscar autodestruição. É o que eu sempre repito na maioria dos podcasts que eu vou, né? A salvação financeira, a salvação mental, a salvação espiritual, elas são altamente correlacionadas. Se você estiver sentindo muita dor física, é muito difícil que você esteja bem mentalmente, né? É muito difícil se você estiver mal mentalmente, você está bem espiritualmente, não é isso? Em uma camada, você... Eu, inclusive, pensei amplamente em me matar quando eu compreendi a guerra ao dinheiro e juro negativo, né? Que é a inflação real, o aumento da base monetária, e que não existe nenhum produto financeiro que lhe dê retorno nem sequer próximo disso, né? Então, tipo, se você vai ser destruído 10, 20% ao ano, se você for honesto... Eu fiquei muito triste, eu achei que não tinha nenhuma chance na vida de eu progredir através desse sistema honestamente. Até que eu descobri que existia um outro sistema onde valia a pena ser honesto. E o nome desse outro sistema é Bitcoin.